Quem procura uma picape 4x4, encontra na Brisa Mitsubishi. L200 Triton XB Diesel 4x4 com caçamba estendida por R$ 101.990. L200 Triton Flex 4x4 automática com 205 cavalos por R$ 109.990. L200 Triton Diesel 3.2 automática 4x4, GPS e kit multimídia com R$ 4.000 de bônus Mitsubishi. Consulte planos especiais para frota e produtores rurais. Picape 4x4, Enabrisa, Cascavel e Foz do Iguaçu. Senhoras e senhores, saudações. Aqui que vos falo, Netão. Falamos direto da Geltomecânica 4x4 de Sinop. Opa! A Geltomecânica 4x4 não. Falamos direto do meu escritório aqui em casa. Ou meu escritório, ou minha biblioteca, ou meu cofre. O meu lugar aqui em casa. E vamos começar agora mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. E vocês sabem, quando eu estou com meu boné vermelho, ou incrivelmente vermelho, vamos falar de Mitsubishi, da Triton. Essa semana tivemos um vídeo muito interessante, onde eu faço comparativo de 10 anos das gerações da Triton. Uma 2012 e uma 2021. Esse vídeo aqui, esse vídeo bombou. Até o Dimas falou, bombou aí, Netão. E pessoal, muitos comentaram assim pra mim, Netão, tá linda, tá linda, mas esse preço, 240, 250 mil, tá muito caro. Muito bem. Eu tive uma ideia. Mas quanto seria uma Triton 2011, hoje? Qual seria o preço de uma Triton 2011, em 2011, com a inflação, com a economia de 2011, se ela fosse comprada hoje? Portanto, vamos fazer esse vídeo interessante. Eu consegui um anúncio com os preços da linha Mitsubishi e caminhonetes de 2011. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui esses preços na calculadora de atualização. E vamos ver quanto seria hoje uma Triton, beleza? Inclusive, é o vídeo que vocês viram, que abriram esse vídeo aqui. Aquele vídeo ali, ele abriu. Aquele comercial que vocês viram ali com os preços, é o que eu vou usar aqueles preços como base. Aqueles preços são de dezembro de 2011. Ou seja, justamente é o período que a gente precisava. 11, 12 ali na virada do ano. Combinado? Então, vamos comigo agora conferir quanto seria hoje uma Triton 2011. Será que tá caro mesmo? Será que o preço é esse? Vamos conferir. Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui, ó, nesse mesmo lugar aqui. É daqui que eu mando as lives. É daqui que eu faço as lives. Dessa minha cadeira aqui, ó. Beleza? Meu notebook. Vamos começar, então, com o preço da Triton Flex 2011. Vamos ver? Olha aí na tela aí. Uma Triton, aliás, correção. Vamos começar com a Triton XB. Aquela Triton da cabine estendida, que é mais espartana, bem voltada ao trabalho, certo? Se eu não me engano, ela nem saiu com o câmbio automático. Se eu não me engano. Ela, em 2011, estava partindo de 101.990. Muito bem. 101.990. Quanto seria o 101.990 em 2000 e... Em dezembro de 2020. Vamos usar o dezembro de 2020. Como referência, certo? Vamos usar o dezembro de 2020. 101.990. Quanto seria hoje, então, uma Triton de entrada? Hoje, uma Triton de entrada está R$ 201.770. Hoje, uma Triton de 2011 de entrada seria R$ 201.277,81. Impressionante, né, moçada? Praticamente dobrou nesses 10 anos. Muito bem. Agora, sim, vamos falar da Hilux Flex. Uma Hilux Flex. Eu falei Hilux ou Triton até agora? Triton. Agora que eu falo Hilux. Ela só podia, mas não esqueci. Foi bom, moçada. Não tu falha, não é Hilux não. É Triton. Triton, 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 Triton. Agora, sim, vamos ver quanto seria o valor de uma Triton dupla Flex 4x4 V6. Hoje, em 2011, em dezembro de 2011, ela estava, confira o banner aí, R$ 109.990. Muito bem. Uma Hilux. Uma Triton. É culpa do Bento. O que é lá, rapaz? É Triton? Eu acho que é Triton. É Triton, rapaz. R$ 109.990, certo? Muito bem. Vamos corrigir esse valor agora aqui. Sempre tomando por base a data de dezembro de 2020. R$ 109.990, certo? Muito bem. Teríamos hoje o valor de uma Triton, cabine dupla 4x4 V6 Flex. Teríamos hoje um valor de R$ 217.065,85. Isso mesmo. Uma Triton Flex 2011, se fosse vendida hoje, seria R$ 217.065,85. Gostaram? Nada tão diferente dos preços praticados em 2020 ou 2021, certo? Muito bem. E para finalizar, a casca grossa de verdade. A grande. A insuperável. A inigualável. Ela mesmo, Triton 4x4 Diesel, motor 4M41, 3.2. Aquele motor que tem o urro mais bestial, o urro mais animalesco, o urro mais sensacional dentre as caminhonetes diesel. Uhul! Uhul! Parece até um espartano. Uhul! 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 Muito bem. Quanto seria hoje uma Triton 2011 diesel 4x4 automática completa 3.2 com tudo que tem direito? Em 2011, o valor dela era R$ 123.990. E hoje, portanto, teríamos de dezembro de 2011 a dezembro de 2021, corrigindo o valor dela de R$ 123.990, R$ 123.990. Teríamos um valor de R$ 244.694,92. Isso mesmo que você ouviu. Uma Triton 2011, em valores atuais, estaríamos pagando R$ 244.694,92. Quase R$ 250 mil e eu diria que é o preço que a Mitsubishi está pedindo numa Triton 2021 hoje com a frente mais espetacular que já foi feita dessas caminhonetes. Beleza, moçada? Moçada, eu já ensinei para vocês um dia, se você não tivesse calculadora econômica em mãos, uma conta rápida usando o salário mínimo do ano em questão. Certo? Portanto, a gente pega um salário mínimo em 2012, certo? 11, 12. Vamos ver aqui. Em 11, era R$ 545. Em 12, era R$ 622. Certo? Muito bem. Como nós estamos falando da transição, vamos usar por base. Vamos usar o 12, que é o ano da caminhonete do vídeo. Certo? E você faz o seguinte. Você pega uma calculadora qualquer. Certo? Uma calculadora. Uma calculadora normal. E você pega o valor que você quer calcular. Ou seja, R$ 123.990, certo? R$ 123.990, dividido por R$ 622,00, que era o salário mínimo. Teríamos a quantidade hoje de 199 salários mínimos para comprar uma Triton 2011, certo? Aí você pega esse valor de 199, vezes o valor do salário hoje, que é, vamos ver exatamente aqui o salário hoje, para a gente, é exatamente R$ 1.100, certo? Eu estou olhando aqui, eu estou olhando a notícia agora aqui, o salário hoje está no valor de R$ 1.100, muito bem? Então você pega 199, vezes R$ 1.100, teríamos o valor de R$ 218.990. Aumentou um pouco mais do que o salário, certo? Se usarmos então, se fizermos a conta R$ 123.990, dividido por o salário de 2011, que é R$ 545,00, R$ 545,00, nós teríamos então um valor de R$ 123.990, não, um momento, moçada, R$ 123.990, dividido por, recapitulando, R$ 445,00, R$ 545,00, R$ 545,00, R$ 545,00, teríamos então um valor de R$ 227.5,00, R$ 227.5,00, vezes R$ 1.100,00, teríamos exatamente R$ 250.255,00, certo? Portanto, se a gente fizer uma média do salário entre 11 e 12, até pela conta do salário mínimo, teríamos um preço aproximado do que a calculadora do cidadão nos ofereceu de R$ 244.000,00, beleza? Então, moçada, uma Triton hoje, 2021, com essa frente espetacular, com um motor mais moderno, no entanto, não sabemos ainda a sua durabilidade, está no preço que sempre foi. Um comentário aqui, uma Hilux no mercado internacional, como a Hilux é uma commodity, né, Dimas? A Hilux é uma commodity, uma Hilux é o valor dela desde sempre, desde quando eu me entendo de Hilux, é R$ 50.000,00. Uma Hilux custa R$ 50.000,00. Ah, Netan, mercado internacional, gente. Uma média geral. Se a gente pegar R$ 50.000,00 vezes o dólar hoje, o dólar hoje está R$ 5,71,00. Se você pegar R$ 50.000,00, se você pegar R$ 50.000,00, ou melhor, R$ 50.000,00 vezes R$ 5,71,00, teríamos o valor de R$ 285.000,00. Se a Hilux historicamente era R$ 50.000,00, hoje está até barato, porque nós estamos pagando praticamente R$ 35.000,00 a mais a menos do que seria o valor da Hilux como commodity. Como se falava, quando eu entrei na Orion, falava-se isso, ao preço da Toyota em Taiwan, no Canadá, na Austrália, na Europa, na Rússia, enfim, era R$ 50.000,00, R$ 50.000,00, se falava dessa maneira. Beleza, moçada? Então, como vocês viram, as caminhonetes estão justamente nos preços que sempre foram, por incrível que pareça. Usando o salário mínimo como referência de correção, moçada, o mais correto para você ter um número preciso é usar a calculadora do cidadão que está no site do Banco Central, certo? Mas se você não tiver acesso à calculadora, você usa essa conta do salário mínimo. Pega o valor do bem daquele ano, divide pelo valor do salário mínimo, você vai ter uma quantidade X de salários. Essa quantidade X de salários, você faz vezes o salário de hoje. Você vai ter um preço aproximado do que seria aquele valor do bem. Muito bem? Gostaram desse vídeo? Sensacional, né? A gente vê hoje que as caminhonetes estão nos preços que sempre foram, por incrível que pareça, usando a Triton como referência. Se você quer que eu faça um comparativo com outras caminhonetes, eu preciso que você me mande um banner ou uma propaganda ou um vídeo que tenha o valor da caminhonete no ano em questão. E nós vamos fazer esse vídeo corrigindo, beleza? Eu estou louco para achar um de Hilux, mas ainda não achei. Eu tinha um outro de Mitsubishi, que até o Vinícius Fonseca ia me mandar um banner de 97. Olha que interessante! Em 97, no WhatsApp eu não guardei, moçada. Infelizmente eu não guardei. Enfim, se alguém tivesse banner de 97, se eu mandei para alguém aí, me encaminhe novamente, por favor, beleza? Então é isso. Como eu falei para vocês, aqui está a minha biblioteca, certo? Já apresentei ela uma vez, deixa eu apresentar novamente aqui, de forma rápida, só para vocês derem uma olhada. Moçada aqui está o meu acervo pessoal de Fórmula 1, certo? O anuário de Fórmula 1 de cada ano, eu tenho de... Eu sou fissurado da Fórmula 1, eu tenho de 83 a 2008. 7 e 8. Só está faltando 8 e 9, aí está completa a coleção. Eu tenho todos os anos. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93, 94. O ano que você não morreu. 96. Aqui tem um que eu comprei avulso. Esse aqui é o de 96, aqui 95, 96, 97, 99, 98 e assim vai. Vamos pegar um que está com a capa aberta aqui, Moçada, deixa eu ver um aqui. Vamos ver esse aqui, deixa eu mostrar isso para vocês. Olha como é que é esse anuário. Ele tem tudo o que aconteceu na Fórmula 1 nesse ano. Olha que interessante aqui. As propagandas de época, né? Aqui tem as notícias de início de temporada, né? Vai e vem das equipes, certo? Os acidentes... Olha ele aqui, Moçada. Eita. Sena e Proust, os maiores. Ei, Sena, velho. Aqui, Moçada. Algumas matérias técnicas, certo? E vamos aqui para as corridas. Nas corridas, olha só, Grande Prêmio de Mônaco. Aí está aqui, ó. Panisse e Ligier vencem na roleta. Apenas os quatro sobreviventes. Está aqui a história da corrida, fotos da corrida, casos técnicos, as informações da corrida como um todo, os tempos de prova, certo? Aqui você tem os tempos de prova, os pneus usados, olha aqui, tempo de prova, grid de largada, a evolução da prova, a prova, os pneus usados, você tem tudo aqui, quanto parou, tudo o que você precisa saber. De uma corrida de Fórmula 1, está aqui. Aqui já é o grande prêmio da Espanha. Beleza? Então, tenho tudo, de todos os anos, desse jornalista aqui, ó, Francisco Santos, cadê o nome dele? Comercial da Porsche, da Shell, certo? Aqui ele, ó, Francisco Santos, fã declarado de Ayrton Senna, fã declarado, moçada. Eu tenho até alguns livros dele aqui do Senna, falando do Senna, biografias e tudo. Beleza? Claro, como eu falei para vocês do Senna, olha o que eu tenho do Senna aqui, ó. Ayrton Senna, Ayrton Senna, Ayrton Senna, Ayrton Senna, entendeu, moçada? Carro do Ayrton Senna, né? Miniatura. Aqui está algumas outras miniaturas. As do Senna estão aqui, ó. Olha elas aqui, ó. Todos os carros do Senna, ó. O carro que ele estreou na Fórmula 1, o carro que ele morreu, a Lotus Amarela Mítica, tem a Lotus Preta também aqui, aqui a Lotus Preta da primeira vitória, enfim, certo? Aqui o Optimus Prime e o Capital América. E claro, é um vídeo Top Gun. Então é isso, gente. se vocês gostaram e querem um tour mais completo pela minha biblioteca, vocês só falem aí. Só falem aí que eu faço depois um tour completo aqui na biblioteca. Combinado? Vídeo de sexta-feira para a gente não perder o costume de ficar sem vídeo. Combinado? Porque eu falei que seria Biafoga na sexta, né? Mas aproveitando o tema da Hilux 2000, da... da Triton 2021, eu queria atualizar os preços para vocês. Combinado, moçada? Então é isso aí. Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? Se inscreve no canal para você fortalecer a nossa amizade e dar like nesse vídeo aí. E o mais importante, compartilhe nas suas redes sociais. Combinado? Então é isso aí, moçada. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!